Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Daqui a pouco tem o lançamento do documentário Heranças aqui em Caxias do Sul, no Centro de Cultura Ordovaz, e é sobre isso que a gente fala no Armazém Ensaio. Mas antes disso, você já sabe, está na hora de abrir a agenda do Armazém, trazendo as novidades culturais aqui da Serra. Começa hoje a segunda edição do projeto Girando Bonecos, com a peça Os Cafundó do Fim de Mundo, no ginásio do Colégio Murial, do Dianarec, às 8 da noite, em Caxias do Sul. A entrada é franca. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno Ux 2014. A taxa é de R$ 40,00 e os candidatos devem se inscrever pelo Ux.br até o dia 20 de maio. A prova ocorre dia 8 de junho. Hoje tem o lançamento do documentário Heranças aqui em Caxias do Sul, daqui a pouquinho. Por isso a gente recebe o Maicon e a Elisângela. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem-vindos ao Armazém. Obrigado pelo convite. Obrigada. Imagina. Maicon, qual é a história desse documentário? Eu sei que em seis minutos é complicado falar, né? Mas tem uma história muito bacana por trás desse documentário. Com certeza. O documentário, ele nasceu de um roteiro da Elisângela. Ele é um documentário que ele foi gravado ao longo de quatro meses. E a Elisângela, que foi a, enfim, a criadora do roteiro e de todos os argumentos, com certeza vai poder falar para a gente melhor ainda. Contigo, então. Então, o documentário, ele fala um pouquinho sobre as heranças culturais que são deixadas nas gerações de famílias aqui da região. E para contar essa história, a gente pegou emprestado a história de quatro famílias, né? A família do seu Edson Sembrani, né? Que tem uma vinícola. A família da dona Gema Dalceiro, que é conhecida aqui da região, né? Folclórica já. Folclórica. Folclórica. A família do Robson Boeira, que ele é músico, acordeonista. E a família do seu Juarez Castilhos, que é um senhor que vive no campo e a vida dele, o sustento é do campo. Legal. E como é que foi o processo de pré-produção? Quatro meses aí, né? De gravação também. Imagino que tenha dado um mega trabalho. Com certeza. Na verdade, o processo todo, ele praticamente durou um ano, né? Desde o início das primeiras reuniões, né? De debriefing, enfim. Alguns dos nossos personagens nós já conhecíamos, nós já tínhamos contato. E outros não. Outros foi através de, realmente, de pesquisa, né? De indicações, né? E definidos esses personagens, a gente foi atrás das locações, né? Na verdade, a maior parte das locações acabou sendo na própria propriedade, né? Dessas famílias. Até mesmo para preservar essa essência, né? Da naturalidade, enfim, do ambiente em que realmente eles estão perpetuando, né? Essas culturas. Essas gravações todas em Caxias. Em Caxias e uma em Farroupilha. Interior de Farroupilha. Teve uma... E a propriedade do Seu Juarez, na verdade, é no Apanhador. Ah, sim. Sim. E fica no meio-terra. É, justamente. Gente, gostaria de saber de vocês que o lançamento é hoje, daqui a pouquinho. Que horário e aonde? Então, daqui a pouquinho mesmo. No Ordovaz, no cinema Ulisses Jeremias, lá do Ordovaz. E são duas sessões. Às 20 horas, sendo que às 20 horas já está esgotado, né? Mas a gente tem às 20 e 30 também, uma nova sessão. E, enfim, se tiver a necessidade, vamos ter mais sessão também, né? E está todo mundo convidado. É aberto a público, não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Para quem quiser ver o documentário depois desse lançamento, caso não dê para ir, vai estar na internet, tem novas exibições, como é que faz? Sim, ele vai estar disponível no site do documentário, que é o www.heranças.com.br. E a gente vai dispor algumas cópias do documentário para a Secretaria de Cultura e para outros dois órgãos que são ligados à cultura do gaúcho e à cultura do italiano também. Legal. Elisângela, principal objetivo que vocês tiveram ao fazer com todo cuidado e afim com esse trabalho? É fazer uma reflexão de quais são as verdadeiras heranças que ficam nas famílias, né? Às vezes a gente se preocupa muito com a questão do material, né? De deixar bens, terreno, dinheiro. Quando, na verdade, as verdadeiras heranças são conhecimentos e experiências que são passadas dentro da família e essas quatro famílias provam isso, né? Tiram o sustento delas e preservam de uma forma tão bonita a herança aqui da nossa região. Ah, bacana. Só está faltando convite agora. Posso deixar para ti, Maicon? Claro, com certeza. Para a câmera 3 aqui. Então, a gente espera todo mundo, é daqui a pouquinho, no Ordovaz, às 20h e às 20h30. Todo mundo que está convidado, a entrada é franca. Legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. Sucesso no lançamento. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Valeu, gente. Até mais. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas antes da gente sair do ar, é claro que você confere o trailer do documentário Heranças. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não troca a minha vida no campo pela vida da cidade. Que fui para a cidade, não me acostumei. A música para mim é a minha alma, o meu coração, a minha vida. Desde pequeno, eu sempre ia junto com o meu pai elaborar vinho, ficava lá mexendo, mexendo no vinho, na uva e achava muito bacana, muito bonito. Porque depois que apareceu o sangu, o suco foi meio esquecido, mas eu nunca esqueci porque eu queria me lembrar muito da nona foi difícil. A maior herança que eu gostaria de deixar seria... pode sair da colônia, pode sair da colônia, pode ir onde que tu quer. Isso aqui é uma coisa que a gente não vai esquecer. Deixo guardado em teu coração, um pedacinho de mim. Levo a certeza que não foi em vão, a força e a fé até o fim. A herança que meus pais deixaram, herdaram dos meus avós. E assim é feita a história. Recordar e viver, então acho que eu vou viver muito para recordar. Sim, valeu, valeu a pena. Sim, valeu a pena.